O que é isso? O que eu quero eu não tenho, o que eu não tenho eu quero ter Não posso ter o que eu quero e acho que isso não tem nada a ver Os tambores da selva já começaram a rufar Os tambores da selva já começaram a rufar A cocaína não vai chegar A cocaína não vai chegar A conexão amazônica tá interrompida E você quer ficar maluco sem dinheiro e acha que tá tudo bem Mais alimento pra cabeça nunca vai notar a fome de ninguém Uma penegrinação involuntária talvez fosse a solução Mais aduzindo nada mais é do que ter seu coração Na solidão Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah